Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, vem! Tô lançando um ano passado, trampa de novinha Chegando com tempo que eu vou, com mais treinador Mas esse que eu vou no compô Quando vem que eu tô preparado, tô bom e pesado com o camão Quando vem que eu tô preparado, tô bom e pesado com o meu camão Valeu, meu filho, passou até nós! Vai no 홍為什麼, tá pronto, pronto pra te pegar Voltando logo, da fronte, uns ple meta e da ta 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 e da ta 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 la ta 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 e Mandulam no rightna returned e Mandulam no rightna Marsa e Madrasa Os vole машi Isso que me atreve mais